Janeiro é época de pagar conta, tem reajuste daqui, dali e pra quem tem carro tem o IPVA. O imposto começa a ser pago hoje para veículos com placa final 1. Everton Ramos conta mais pra gente. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, cerca de 550 mil veículos só aqui na cidade de Campinas devem pagar esse imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O IPVA 2023. E isso deve gerar de arrecadação só no município quase 1 bilhão de reais. O grande destaque, o veículo com o maior valor de IPVA, é uma Ferrari que foi fabricada no ano passado. Só o valor do IPVA desse veículo é de 199 mil reais. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês as formas de pagamento, viu? Para quem decidir pagar à vista no mês de janeiro, vai ter 3% de desconto no pagamento do IPVA. Agora, se a decisão foi pagar à vista, mas só no mês de fevereiro, não haverá desconto. Também há a opção de parcelamento. E ela vai de acordo com o valor do IPVA de cada veículo, viu? Se ele estiver entre os valores de R$ 205,56 e R$ 274,07, a opção é parcelar em 3 vezes. Podem parcelar em 4 vezes os IPVAs nos valores entre R$ 274,08 e R$ 342,50. Já os impostos com valores superiores a R$ 342,60 poderão ser pagos em até 5 vezes. A gente, inclusive, também preparou uma outra tela para mostrar para vocês as datas de vencimentos que já começam a valer nesta quarta-feira. Então, atenção! Motorista com placa final 1, o IPVA vence hoje. A partir de amanhã, o IPVA vai passar a vencer para as placas com final 2. E assim, consequentemente, até o dia 24 de janeiro, quando vencem as placas final 0. Vale destacar que apenas aos sábados e domingos não haverão, então, datas de vencimento.